É bom fazendo o martelo, é bom declamando trova, e imaculada aplaude, Ipronax Vila Nova! Um elenco de alto nível, uma plateia animada, uma data como esta merece ser celebrada, um presente cultural para o povo de Imaculada. Bom evento minha gente, que bom poder estar aqui. Um evento importantíssimo, uma luta de um parceiro, de um amigo, de um irmão, Rogério Menezes. Um evento que homenageia uma figura importante para a região, seu Pedro. Bom rever Madá, Rivaldo, reencontrar amigos aqui no sertão, e dizer que essa luta não pode ser só de Rogério não. Tem que ser de vocês. Como é que se luta junto? Com energia positiva, torcendo, indicando, apoiando, patrocinando, porque promover é muito complicado. Mas quando a gente soma esforços, quando a energia é boa, a coisa dá certo. Então parabéns, querido amigo, parceiro, Rogério Menezes. Merece os aplausos de vocês, é um guerreiro, batalhador, referência. Certamente Rogério conhece 20% do Brasil, mais de mil cidades. Aonde ele vai, Imaculada também está sendo representada. Isso é importante. Toda vez que eu apresento um festival, por esse Brasil afora, quando eu chamo Rogério Menezes, eu não chamo Rogério Menezes de São Paulo, de Caruaru, eu chamo Rogério Menezes de Imaculada da Paraíba. Tá certo? Então pensem muito bem nisso. Dona Madá, já estive na sua casa, mesmo sem a sua presença, já tomei café, já comi bolo. A coisa mais linda daquele bolo, quem inaugurou fui eu, viu? A culpa é de Rivaldo aí. Bem, vamos lá. Antes de declamar dois poemas, normalmente nas minhas apresentações as pessoas participam efetivamente. Não só aplaudindo, não. Tem gente que vai, tem gente que sai de perto, mas tem gente que aplaude. Então, as pessoas participam escolhendo as letras do alfabeto da cantoria, de A a Z. Vocês escolhem a letra A, B, C, D. Naquela letra eu lembro o nome de um cantador e digo um verso dele, aonde ele estava cantando, em que ano foi, com quem foi. Então vou pedir a dona Madá que comece aí, escolha uma letra, dona Madá, de A a Z. R, não foi combinado não, viu? Não foi combinado. Homenagear Rogério Menezes. A você que dá valor à riqueza acumulada, vá no hospital do câncer, passe o dia na calçada para voltar de lá sabendo que a vida não vale nada. Rogério Menezes. Também disse, eu lembro o dia e a hora que deixei minha cidade. Retalhei meu coração, carreguei só a metade. A outra eu deixei com mãe para não morrer de saudade. E Rogério, que para onde vai, leva a sua cidade, leva seu povo, recebeu um mote, vou colocar o sertão no centro da capital. Ele disse, apesar do desconforto, e mesmo que alguém não goste, aonde tiver um poste, eu boto um angico torto. No canto do aeroporto, crio um horto florestal. Só para ver se ele está pardal, onde pousava avião, vou colocar o sertão no centro da capital. Rogério Menezes. E para fechar, ele estava cantando em João Dias, quatro anos atrás, em janeiro de 2013, com Jonas Bezerra, e aí ele deixou a modéstia de lado. Ele disse, Deus me fez tão bom de um jeito, que quando chegou no fim, disse, eu queria perfeito, mas não tão perfeito assim, que desse jeito ficou quase ganhando de mim. Rogério Menezes. Vamos lá? Levanta a mão e escolha a letra, pode escolher, não paga não, viu? De A a Z. Bora, escolha a letra. C. Alguém tomou um aqui, não? Só uma menina teve coragem de dizer ali, olha. E esse sapato aqui, ô povo mentiroso. Ninguém bebe aqui? É só forçar, né, um pouquinho, né? Eita, você está dizendo que é macia. Cicinho Gomes, saudosa memória, disse, antes de beber cachaça, até chuva me ofendia. Aí comecei a beber, foi tão grande a serventia, que até a dor da saudade não dói mais como doía. Grande Cicinho Gomes. Escolha uma letra, amigo. Você quis tomar uma, teve coragem? Você, não, você não, você daqui a pouco. Você aqui, de chapéu. Agora apareceu, foi tomador de cana, tudo que é canto. Vê, vê. Ele fez um V de todo jeito, mas não fez de um jeito certo. Ele fez assim, fez assim, é assim, né? Não, mas assim, dava certo. Valdir Teles, que está do seu lado, pode ser? Pronto. Homenagear todas as mães que estão aqui. Em 2010, Valdir Teles estava cantando em Juazeiro do Norte, no Ceará, com Sebastião da Silva. E o assunto era, dia das mães. Valdir Disse, pelo meu ponto de vista, todas as mães são iguais. Até a mãe de um ladrão merece viver em paz, porque ela não tem culpa das besteiras que ele faz. Valdir Teles. Escolha, eu vou... I, S, com S, cadê ele? Severino Feitosa. Tem Severino Feitosa, tem Sebastião Dias, né? Dos dois agora. Severino Feitosa disse, eu vou subindo e descendo sem rumo e sem direção. Feito um cigano perdido, no meio da multidão, limpando o suor do rosto, nos panos do matulão. Grande, Severino Feitosa, que é conterrâneo de vocês. Vizinho, praticamente, né? Não é conterrâneo, mas é vizinho de Santa Terezinha. Um irmão, né? Próximo. Sebastião Dias. Já para contemplar os dois que vão cantar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Viu? Digo já. É bom que o povo escolhe o cantador, não é nem a letra, né? Por bom. Sebastião Dias. Toda mãe tem o dom de perdoar quando o filho se mostra arrependido. Ele disse, se um filho de casa vai embora e se tornar ladrão ou assassino, depois volta por conta do destino e vai viver no lugar onde a mãe mora. Se o pai resolver botar pra fora, a mãe sabe que o filho é um bandido. Mesmo assim, diz com raiva pra o marido, se expulsar o meu filho, eu deixo lá. E toda mãe tem o dom de perdoar quando o filho se mostra arrependido. Sebastião Dias. Na letra aí, pra homem que pediu ali, pode ser Ivanildo Vila Nova, né? Ele disse, se no meio da plateia estiver um promotor, um químico, ou um engenheiro, um médico, ou um senador, eu digo de boca cheia, respeitem, sou cantador. Ivanildo Vila Nova. E pra o senhor, louro branco, louro branco é pra mim o maior repentista de todos os tempos. O maior repentista de todos os tempos. Alguém vai dizer, mas rapaz, e pinto, e não sei quem, mas pra mim, o maior repentista de todos os tempos, chama-se louro branco. Repente. Aquela coisa de tirar ali, um cuinho da cartola, passar alguma coisa aqui, ele incluir no verso, louro branco. E louro tem dois lados. O lado profano e o religioso. louro toda a vida foi muito namorador, tomava uma, dançava um forrozinho, né? E aí, virou evangélico. Final dos anos 80, por aí. Maquilo Mandraque, do Paraguai. Aqui é pro lado, tomava um escondido. E aí, foi cantar com Valdir Télezinha Aurora, em 2002. E Valdir ficou, é louro branco, não é mais homem, porque não namora mais, depois que virou crente, não vai mais pra forró, não bebe mais. Aí, louro disse, Valdir fica com besteira só porque eu virei crente. Tá dizendo a todo mundo que agora eu tô impotente? Quem diabo disse a você que bíblia capava a gente? Louro branco. Mas olha só, nos anos 60, nos anos 60, louro branco disse, de que adianta ser rico pra mandar nos coronéis, ter grandes propriedades, milhões de contos de réis, morreram a mulher de um carro e pro inferno de pés. Louro branco. Alguém quer escolher mais algum? Letra A. Homenagear todas as mulheres. Eu aprendi isso nas apresentações, a gente tem que ganhar as mulheres logo, né? Pra o show ser bom. Mas eu digo num bom sentido, tá? Antônio Lisboa disse, a grandeza da mulher não está na profissão. No vestido que ela usa, no anel que põe na mão, se encontra no sentimento que ela tem no coração. Antônio Lisboa. Bem, ouvindo Daldeto Bandeira e Sebastião Dias, Daldeto fez o plantador de milho, Sebastião Dias, a viola e o doutor. E aí eu fiz, homenageando os dois, pela sensibilidade, pelo tino, né? Pela crítica, que está embutida ali na poesia. Eu fiz, eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Tem gente que não pode botar 10 reais no bolso, 20, né? Já fica todo canchudo se achando que pode mais, né? Então pra esses eu fiz. Inclusive está no meu CD de poesia declamada, que tem 10 poemas e tem versos de 28 cantadores. Quem quiser adquirir, está com aquela galega ali, Fernanda Figueiredo, levanta aí pra o pessoal saber onde é que tem o CD, tá? E tem também o CD do Estado contra Estado, o maior evento de cantoria do mundo, com a final histórica de Ivanildo Filamóvel e Raimundo Caetano. Decidida por dois décimos. O moto da final foi vai faltar a detenção pra colocar os bandidos que existem no poder. O moto é atual demais, tá? Vamos lá. Então eu fiz, eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Esse traje que me veste possui o cheiro do gado e tem nele impregnado pedacinhos do Nordeste. Eu sou um cabra da peste. Diferente do senhor que é metido a ator e quase não pisa no chão, eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. A música que lhe encanta é do tipo sem sentido, que chega dói no ouvido e ninguém sabe quem canta. Eu escuto antes da janta versos de um cantador. Eu sou apreciador do que é bom, meu patrão. Eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Um perfume especial pra uma amiga é necessário. Da natura ou boticário, coisa pra quem tem real. Meu perfume é natural, vem da essência da flor, não vem do exterior, é feito na região. Eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. A sua comidoria não tem sal e nem tempero. Sem gosto, faltando cheiro, só em olhar da azia. Já eu conto de um pirão de corredor, que tem muito mais sabor que essa sua refeição. Eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Seu carro não faz estalo, tem trava, é cheio de charme e basta um toque no alarme para poder acioná-lo. Meu transporte é um cavalo, bicho bruto e corredor. Sem combustível ou motor e o freio é na minha mão. e eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. O amigo é estudado, concluiu a faculdade, se acostumou na cidade e anda todo engomado. Já eu, Cricílio, roçado e tive como professor o meu velho genitor, cabra macho e cidadão e eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Sua noiva não dispensa um jantar no restaurante. No shopping fica importante, chega, anda toda pensa. A minha não tem doença quando é pra fazer amor. Se vira no estopor, seja na rede ou no chão e eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Por isso, seu doutorzinho, lhe digo sinceramente, fique no seu ambiente, confortável, geladinho. Vou seguir do meu caminho com as bênçãos do Salvador e me faça um grande favor. Pense na comparação, eu não troco o meu gibão no paletó do doutor. Não sei como é que está a questão do tempo, mas quero dizer que a gente tem depois Sebastião Dias e Silvio Nenfeitosa grande dupla. Tem gente que passa 15 dias, isso foi muito comum há 20, 30 anos atrás, acaba passando 15 dias em São Paulo ou 20, né? Porque antigamente você ia pra buscar o sustento, hoje está havendo esse retorno, uma inversão, porque aqui não está devendo nada ao sul do país, ao sudeste. Antigamente você ia com aquela coisa de buscar o melhor pra família, muitos filhos daqui do sertão foram, muitos ainda estão lá, mas hoje é menos, se vai menos, e quem vai passa 15 dias ou 30 e quando não valoriza o lugar volta chiando. Não conhece mais o Antanajura, um Preá, um Calango, tem muito isso, 15 dias somente, às vezes nem chega lá, só fica na rodoviária e volta, já é assim. Então pra esses eu fiz Nordestino, sim senhor. Antes de ser brasileiro, eu sou um cabra da peste e não troco meu Nordeste por montanhas de dinheiro. Meu herói é um vaqueiro, meu artista é um cantador, se vulca meu tocador e padincisso meu escudo, eu sou acima de tudo Nordestino, sim senhor. Eu sou fã de Lampião, sua história, sua saga, doido por Luiz Monzaga, eterno, rei do Baião. Eu venho lá do sertão, das brenhas, do interior, mas confesso seu doutor, não inveja o seu estudo, eu sou acima de tudo Nordestino, sim senhor. Meu linguajé é rasteiro, oxente, volte pro mode, meu prato é carne de bode, meu trabalho é de roceiro, zumbi foi o meu guerreiro e marcolino o meu autor e sou eterno defensor de conselheiro, o barbudo, eu sou acima de tudo Nordestino, sim senhor. Eu sou de uma região que nascer, que o povo sofre, mas que faz do peito um cofre pra guardar a disposição e quando passa o verão que a mata muda de cor, nosso povo sofredor se torna um povo sortudo, somos acima de tudo Nordestino, sim senhor. Meu repertório é assim, Santana, Tom Oliveira, Flávio, Ira Caldeira, Siba, Petrúcia Murim, Maciel no meu jardim é que acabou sonhador, e a mazã tem mais valor que um astro pop posudo, eu sou acima de tudo Nordestino, sim senhor. Seja qual for o destino, não renegue o seu lugar e diga aonde chegar, respeitem, sou Nordestino, sou do chão de Vitalino, um genial escultor e nasci no mesmo setor do grande Câmara Cascudo, eu sou acima de tudo Nordestino, sim senhor. Fiel ao chão que nasci, até hoje permaneço, não nego meu endereço e nem esqueço o que vivi, porque na vida aprendi que para ser um vencedor é necessário se impor, não se humilhar, ser raçudo e ser acima de tudo Nordestino, sim senhor. Direciono esse recado para os nossos retirantes, que na terra bandeirantes esquecem do seu passado, não lembram mais do roçado, do boi, de cultivador, mudam de voz e de cor e perdem todo o conteúdo e não são acima de tudo Nordestino, sim senhor. Obrigado minha gente.